Atacante Fernando Uribe a um passo do Flamengo. Conforme vocês podem ver aqui do lado, o atleta já se despediu dos amigos pelas redes sociais. Eu já considero, na verdade, que o Fernando Uribe é jogador do Flamengo, porque o Flamengo não anuncia antes da assinatura de contrato. A esposa do atleta confirmou que ele chega ao Rio para assinar o contrato com o mais querido do Brasil. Então, a gente já pode considerar que ele será um reforço muito importante para nós. Ele tem uma média de gols muito boa. Em 129 partidas pelo Toluca do México, nos últimos três anos, ele fez 61 gols, o que dá uma média de um gol a cada duas partidas. Um gol a cada dois jogos, aproximadamente. Galera, nós temos só que ter um pouco de paciência para a adaptação do atleta. Ele é colombiano, ele vai chegar num novo país, numa nova cidade como o Rio de Janeiro, e no maior clube do mundo. Ele teve passagens por vários clubes da Colômbia e uma passagem também pelo Chievo, da Itália. Então, um pouquinho só de tempo para ele se adaptar. Ele é centroavante, é matador, é jogador de finalizar. Ele tem uma certa habilidade considerável. E vamos torcer muito para o Uribe. Eu tenho certeza que ele vai ser um novo ídolo da torcida rubro-negra. A vida do Uribe, Fernando Uribe, não inviabiliza o Vitinho, porque o Uribe, ele é homem de centro. E o Vitinho, ele joga ali nas funções do Vinícius Júnior, ali pela esquerda. Então, uma coisa não inviabiliza a outra. Ou seja, eu acho que o Flamengo tem que tentar trazer o Vitinho para suprir a ausência do nosso garoto de ouro. Uribe, bem-vindo à Gávea. Aos braços da torcida, aos braços da nação, a maior torcida do Brasil e do mundo. Saudações rubro-negras.